Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 54 Nino fica boquiaberto quando vê Poderosa. Mike Tasso conduz Poderosa para dentro do Mademoiselle. No mercado municipal, Miguel confessa a Pedro que não desistirá de Poderosa. Miguel conversa ao celular com Maria Antônia sobre o que ele quer jantar. Poderosa, eufórica, contando para Furacão e Caio sobre a reunião no Mademoiselle. Duplex também volta da reunião. Olimpia pede para que Mike Tyson fique de olho em Yonah. Miguel janta uma torta de legumes. Maria Antônia fala da visita de Leandro. Miguel estranha. Olimpia liga para Ramiro e pergunta se ele irá para a reinauguração no Mademoiselle. E Ramiro diz que não sabia do evento. Ramiro encara Tobias com raiva. Ramiro tirando.